Música Bom, nós estamos aqui com o senhor, ele procurou nossa redação, como é o nome do senhor? Geraldo Francisco dos Santos Seu Geraldo Francisco dos Santos, mora onde? Mora ali perto da Funda de Verde, então os quartinhos de Aluga Eu sou o natural do Serra Negra Serra Negra do Norte, mas mora aqui em Parque E o que é que está acontecendo com o senhor? O senhor está prestando de que? Eu estou prestando de uma da casalba de bota que der essa hérnia para baixo Uma sonda Uma sonda Certo É E o senhor, qual o problema que o senhor tem? Uma hérnia? É, e tem o professor dentro da próstata também Certo, o senhor está com o problema de próstata Mas, aqui em Parque, o senhor já foi médico? Eu fui no posto de saúde Certo, certo E o senhor está sem condição de que? De comprar essa sonda? Não tenho condição de vir para São Paulo Mora só, eu e Deus Certo E o senhor gostaria de ter uma ajuda para comprar essa sonda aí? É, as pessoas que acharam que eu mereço Lá na sua residência, passa agente de saúde? Passa, mas é de lá, do postinho O que é que eles dizem? Eu fui no postinho, o médico me deu assim Até quando eu fosse na seca inicial Para ver, falar, para ver se eu me aperto Certo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto